Então, toda vez que você sente compaixão, misericórdia, que você é tomado de empatia pelo sofrimento e aquele impulso de ajudar, que a gente chama de bondade, você ativa o pré-frontal. E o estado de oração, a verdadeira oração, também ativa a mesma área da bondade. Olha que interessante. Então, o ato de bondade, que é aquele impulso de ajudar, mesmo aquela pessoa que você não gosta, porque existem gradações, existe a gentileza, existe a ternura, existe a gentileza e existe a bondade. São coisas diferentes. Ternura é o impulso de ajudar aqueles que você ama. Gentileza é o impulso de ajudar um estranho. E bondade é aquele impulso de ajudar qualquer pessoa, até quem você não gosta. Então, a bondade se encontra nessa região do pré-frontal. E quando você ora, você ativa essa mesma área. Quando eu li essa reportagem, foi muito interessante, porque me chamou a atenção um livro de André Luiz, que fala sobre isso, no mundo maior. Então, quando ele fala sobre determinadas áreas cerebrais, ele diz que a região do pré-frontal é o que liga o homem à divindade, e de onde emanam os sentimentos de compaixão, de isso e aquilo. E eu disse assim, nossa, André Luiz escreveu isso na década de 30, 40, e o pesquisador, em 2009, desenvolve esse trabalho. Eu disse, que coisa incrível. Então, a oração, propriamente dita, Olha, nem sou eu que estou falando, é o pesquisador. Ele separou o ato de rezar, que ele chamou do processo mecânico de repetir palavras ritualísticas, e a oração, que é a verdadeira ligação com a divindade, que ele não acreditava, mas era um estado cerebral, que a pessoa atingia e que produzia alterações visíveis na cerebração, e que depois também se manifestavam fisicamente. Mudava a expressividade genética, tinha várias consequências importantes. Então, a oração é algo incrível, e causa o bem-estar, e cientificamente falando, independente de você acreditar ou não na divindade, seja lá o que for, o estado de oração produz benefícios inquestionáveis.